É o Rodrigo do jeito que elas gostam Só lança a bala, só parece né E a YLK, manda pra elas Me mandou uma mensagem me chamando de amor A birraia tá solteira, agora ela desandou Ela pensa que eu me iludo, mas quem se ilude é ela Eu pego e não se apego, que eu sou criado em favela Vem me chamando de amor, que eu boto na tua teca A bada de H, semana com um namorado Vim vendo na putaria, desse jeito eu vou Isso só não pode se envolver, que é pra não caga o Então pra não trocar os nois, eu vou te chamar Nem amor, nem amor, bota amor em fulman Bota, 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 bota amor em fulman Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, tire, empurra, encaixa, mas a se machuca Bota, tire, empurra, encaixa, mas a se machuca Hoje eu só quero te dar alta Bota, morre, fuda, morre, fuda, morre Bota, morre, fuda, morre, fuda, morre Mônica, por que tu não atende minha ligação? Me lida, pai? Que delícia, cara DJ Willian, você é a forma meu DJ? Me mandou uma mensagem me chamando de amor A pirraia tá solteira, agora ela desandou Ela pensa que eu me iludo, mas quem se ilude é ela Eu pego e não se apego, que eu sou cria de favela Vem me chamando de amor, que eu boto na tua tcheca A cada dia da semana, com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar Vem amor, vem amor, bota, morre, fuda, morre Vem amor, vem amor, bota, 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 morre Bota, bota, morre, fuda, morre Bota, tira, empurra, encaixa, mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a se machuca Hoje eu só quero te derrota Bota, morre, fuda, morre, fuda, morre É o Rodrigo do jeito que elas gostam Só lança a bala, só parece né E a YLK, manda pra elas E a YLK, manda pra elas Tchau, tchau.